Fala aí rapaziada, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo novo aqui do canal K das Pipas, rapaziada Seguinte, mano, pra quem não me conhece, meu nome é Kaique, beleza? Mais conhecido como Catfight, beleza? Então pra você que é novo, se inscreve, deixa aquele like, tá tendo sorteio aí de 50 mil inscritos, beleza? Que é uma carretilha de madeira, 500 giardas de linha de nylon e mais um pacote com 25 pipas, rapaziada Então participem, logo logo eu vou tá divulgando aí as regras, beleza? Beleza? Batendo 40 mil inscritos já vou começar a falar qual vai ser as regras E também tá tendo sorteio no segundo canal que é o da nossa equipe, Deuses da Pipa Oficial Que é uma carretilha de madeira e mais 25 pipas, beleza? Rapaziada, o seguinte, pra quem quiser salve, deixem o nome aí nos comentários e a cidade Que no próximo vídeo eu vou tá mandando, beleza? Tamo junto No vídeo de hoje, meu, eu vou tá testando uma raia gigante Tem gente que chama de raia, papagaio, folhão, jangada, vários nomes, né? Peixão E, mano, olha o tamanho dessa raia aqui, velho Olha o tamanho, ó, raia, jangada Tudo do jeito que vocês preferirem aí, ó Olha o tamanho, tio Então, eu vou pedir uma coisa pra vocês, rapaziada Me mandem desafios pra eu fazer com essa raia gigantesca Antes que eu perca ela no relo, beleza? Então, me mandem aí Deixem sugestões de desafios aí nos comentários, beleza? Que eu vou tá fazendo com ela Então, bora lá Antes disso, eu vou tá mostrando, ó Agora que eu lembrei, eu vou tá mostrando aqui As pipas que eu já peguei Se vocês estão acompanhando os vídeos, ó Aqui eu fiz bastante rabiola Aqui é a minha bolsa da equipe, ó Beleza? Eu já coloquei bastante pipa aqui dentro, mano Vocês lembram dessa bolsa aqui? Ela tava vazia Deixa eu só ligar o flash aqui Ó, olha o tanto de pipa, rapaziada Que eu já coloquei aqui dentro Deve ter, acho que umas 50, mais ou menos E eu vou colocar mais ainda, mano A intenção é Deixar essa bolsa lotada Até não caber mais nada Beleza? Então, eu vou pegar a carretilha aqui Vou preparar tudo E vamos lá pro terraço Que eu vou tá testando essa monstra, mano Já começou a ventar, tava chovendo muito Então, bora lá que eu vou tá testando essa monstrona aí Aí, rapaziada Ó o raião ali, ó Jangadona, folhão Papagaio gigante Vou testar ele já, já Mano, o vento tá ficando forte, velho O vento tá ficando forte Se liga esse pipão do palhaço aqui Que top, mano Também, ó Cê é louco, rapaziada Mas antes de testar ele, mano Lembra que eu tinha chapado uma pipa aqui em cima do telhado? Uma murcha? Pô, eu vou tá testando hoje Ela rapidão, rapaziada Antes de testar As minhas pipas aqui, ó Aqui eu tenho um pipa pra caramba Mas antes de tá testando Esse papagaio gigante Eu vou tá testando essa Murcha aqui Que eu peguei Beleza? Só pra ver como que ela tá mesmo Já, já eu vou testar essa monstra, mano Acompanha aí até o final do vídeo Deixa aquele like monstrão Tá ligado? Porque nós é chave, moleque Nós é chave Mas é, eu fiquei sem postar vídeo Porque tava chovendo todos os dias, mano Então tava impossível de empinar Ó, ó Ó, ó Vamos testar Vai que o vento Tá forte A pipa subiu rapidinho, mano Aí, ó Tá boa, mano Ó Opa Tá boa a pipa, ó Top, mano Top, top, top Ó a murchinha Isso aí Top, gostei, mano Pipinha boa Acho que deve ser de 50 Então deixa eu tirar ela aqui agora Rapaziada, como esse Essa jangadona é muito grande, mano Essa linha aqui, ela tem alguns nós Entendeu? Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar os nós Ó Vou descarregar aqui no chão Tirar essa parte aqui Pra não arrebentar Ou senão, acho que eu vou subir com essa linha aqui mesmo Mas é muito louco Se estourar a linha, a gente faz outra Mas Confiar Vamos confiar na linha Se arrebentar Paciência Dá um nó aqui, ó Mano, sério Vocês aí que estão Assistindo Vocês não tem noção do tamanho dessa raia, tio Esse jangadão Olha isso Ela é muito grande Vamos ver Ó Olha isso Rapaziada do céu Esse é um monstro Olha isso, rapaziada É muito grande É muito grande É uma da linha Caraca, mano Como é que é da hora, tio Você é louco? Tá com muita força, mano Eita Rapaziada do céu Tá com muita força Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Isso aí é louco Parece um planeta, mano Vocês aí não conseguem ter noção, mano Mas tá com muita pressão, ó Um vento forte Tem que subir com uma fio 4, rapaziada O bagulho pega muita força, mano Muita força mesmo A molecada gritando lá na rua Mano do céu Parece que vai arrebentar a linha, tio Isso é louco, mano Depois eu vou ver se eu consigo comprar uma fio 4, rapaziada Pra poder isolar ela Mas isso aí, ó Raião gigante Jangadão Aprovado Testado e aprovado Me mandem aí desafios nos comentários Pra eu fazer com ela Antes que eu perca ela no relo, beleza? Porque eu vou levar ela pra Suzano, hein Se der tudo certo Dia 27 eu tô em Suzano No Festival da Granada Sem Pino Não é certeza ainda Mas se eu for mesmo Eu vou postar aí nos stories do canal, hein Que eu vou tá indo Se eu conseguir ir Eu vou levar ela, hein, rapaziada Tamo junto Deixa eu abaixar ela aqui agora Tá com muita pressão E eu tô empinando com uma linha Que eu tô tirando o relo Quase a semana toda Não sei nem se tá trincado Opa, opa A pressão Mike, eu vou ter que deixar a carretilha aqui Pra poder baixar Mas o bagulho é grande Olha isso Eita, caramba Olha isso, rapaziada Olha isso, rapaziada Ó A guia é monstra, hein Tu é louco É isso aí, rapaziada Esse vídeo foi mais aí pra tá testando essa monstrona Testada, aprovada O bagulho é grande, louco Olha isso Grande demais, cê é louco Eu vou até pegar uma pipa pequena ali Pegar aquela murcha Eita Calma aí Pra vocês terem Noção do tamanho dessa Essa jangadona Olha isso Olha essa pipa do lado Só pra vocês terem uma noção Olha o tamanho É muito grande, rapaziada É muito grande mesmo Deixa eu até ver aqui Ah, já fechei Ela é muito grande, tia Cês não tem noção Tipo Aí vendo Assistindo Mas gigantesca, rapaziada Então, mano Só pra fechar aqui Me mandem desafios aí Beleza? Nos comentários Pra eu fazer com ela Os desafios aí Mais Mais loucos Mais cabulosos Eu vou tá escolhendo Beleza? Porque se der tudo certo De eu ir pro festival Da Granada Sem Pino Eu vou levar ela Pra eu poder tirar a relo lá Pra perder ela, beleza? Ou quem sabe Eu posso até dar pra algum Algum fã aí do canal Né? Então pra você que Também queria ganhar Uma raia dessa aqui Uma jangadona Deixa o like aí, beleza? Quem sabe eu posso até Dar pra algum fã lá Ou faça outra também Não sei Beleza? Então é isso daí, rapaziada Tamo junto Deixa aquele likezão top aí E até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho